Boa tarde para todos. Só dizendo que eu estou com saudades de todos vocês já, saudades da escola, saudades dos alunos, de todos, não é? E não sei vocês, mas nós sentimos falta. Hoje nós vamos trabalhar no livro, capítulo 6, página 58, página 58 do livro Past Simple of Verbi, passado simples do verbo ser, verbo estar. Ok? Tem alguns colegas que ainda estão entrando, estão chegando, só um pouquinho. Certo? Vou compartilhar com vocês ali o livro para nós começarmos a aula. Nessa página aqui. Observem ali, para quem chegou. Página 58. Page 58. Past Simple of Verbi. Passado simples do verbo be. Ok? Eu vou explicar primeiro um outro slide que eu passei, que eu fiz ali, para vocês, para melhor, para vocês entenderem. Depois eu volto para o livro. Past Tense of Verbi. Past Simple. Passado simples do verbo be. Aqui nós temos o verbo be. Só um pouquinho. Passado simples do verbo be. Não tem como eu puxar essa tela para cá, não vai. Então vamos deixá-la aqui mesmo. Ok. O verbo be vocês todos lembram? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então olha, a forma do verbo be. Am, are, is. Aí nós temos ali o passado do verbo be. O passado simples do verbo be. Então ao invés de eu dizer am, aí o verbo passa a ser was. I was. You were. He was. She was. It was. We were. Were, you, were, they, were. Então vocês observem que aqui o verbo be, ele, as formas que são vistas no presente, am, a, is, are, ele passa a ser was e were. Para os pronomes I, he, she, it, nós usamos was. Para os pronomes we, you, they, nós usamos were, ok? Então vocês lembrem, quando vocês forem completar alguns exercícios, que I, he, she, it, o passado do verbo be é was. E para we, you, they, nós usamos were, correto? Ali nós temos no livro de vocês, na página 58. Aí continuando ali, nós temos, eu passei, eu coloquei alguns exemplos. Meg was at the party yesterday. Peter and Lucy were there too, né? Meg estava. Aqui o verbo be, nós usamos, né? Estava. Meg estava na festa ontem. Peter e Lucy estavam lá também, ok? Então aqui nós, a Meg, nós traduzimos por she, que é a terceira pessoa, e usamos was. E aqui Peter and Lucy, que é they, né? Se formos substituir por um pronome, they were, ok? Aqui temos um outro exemplo. When I was a child, I was afraid of dogs, né? Então ali ele diz, quando eu era criança, quando eu era, passado, eu tinha medo de cachorro. Eu tinha medo dos cachorros, né? E aí, aqui, I, nós usamos was. E aqui repete novamente, I, que é a primeira pessoa, ok? Vamos observar agora um outro exemplo. The weather was good when we were on holiday last year. Então aqui está falando que o tempo estava, o tempo estava bom quando nós estávamos de férias no ano passado. Então aqui, the weather. Aqui nós, se formos substituir por um pronome, usamos it, ok? It, porque está no singular. Então, it was good when we were, aqui já temos o pronome we, a primeira pessoa do plural. We were on holiday last year, ok? Mas ali nós temos a forma negativa. A forma negativa do passado simples do verbo be, nós podemos apenas acrescentar o not, ou a forma abreviada, que é wasn't, né? Podemos dizer, I was not, or I wasn't. He wasn't, she wasn't, it wasn't, ok? E aqui, no plural, we were not, eu posso apenas acrescentar o not, ou usar essa forma que é a forma abreviada. Então ali, a forma negativa, negative form, ou você vai acrescentar apenas o not depois do was, ou você vai usar a forma abreviada, né? Que é a mais utilizada, é essa forma abreviada aqui, tanto do was not como were not, ok? Então, como faz dentro de uma oração? Aí você vai apenas acrescentar o not à oração. Aqui nós temos alguns exemplos, a complete trip negative. I wasn't busy yesterday, I was at home, né? Eu não estava, é o verbo no passado sempre, mas na forma negativa. I wasn't busy yesterday, eu não estava ocupado ontem, eu estava em casa, ok? It wasn't cold last week, we went to the beach, né? Não estava frio na semana passada, nós estávamos na praia, nós fomos para a praia. Então aqui, it was, mas como é a forma negativa, wasn't, ok? Aqui, o verbo ainda nós não vimos essa outra forma. As crianças não estavam tristes, elas estavam felizes. Lembram do verbo aqui, the children está no plural, they, né? A substituição pelo pronome, então nós usamos were, ok? E acrescentando note na forma abreviada, weren't sad, ok? Então, para a forma negativa, é só acrescentar o note ali depois do verbo be. Agora, como nós fazemos na forma interrogativa? Nós vamos colocar o verbo be no início e depois vem o pronome. Was I, was he, was she, was it, né? Aqui para os pronomes que nós utilizamos, was. Was I, he, she, it. Para os demais pronomes, we, you e they, nós usamos were. Were we, were you, were they, ok? Então, para você passar uma oração para a forma interrogativa, igual aqui no caso, né? Was I, ok? Was I, was he, was she, was it. É só colocar o verbo be no início e o pronome depois. E se esse pronome vier o nome de uma pessoa, né? Igual aqui, se for the children, é they que nós utilizamos, né? Então, fica were the children, ok? Were the children sad, né? As crianças estavam tristes, ok? Então, sempre lembrando, na forma interrogativa é a forma normal, o pronome, depois o was, né? A forma do passado do verbo be e o restante da frase normal. Vou passar para a forma negativa, acrescentar o not. E passando para a forma interrogativa, nós vamos usar o verbo be no início, correto? Vamos ver aqui mais abaixo. Ah, não, estou repetindo essa dali. Mas temos também a short answer, né? Que é as respostas curtas. Se você pergunta aqui, The children were sad. As crianças estavam tristes? No, they weren't. Vamos dizer que elas não estavam, né? Porque elas não estavam tristes. Então, se eu faço essa pergunta aqui, The children were sad. Mas eu preciso usar na forma interrogativa. Então, eu vou fazer como? Were the children sad? Ok? Were the children sad? No, they weren't. Ok? Então, nós vamos colocar nas respostas curtas, o no, no início, o pronome, se fosse aqui no caso, o termo as crianças. No, the children weren't. Ok? As respostas curtas. Então, se... You are... No. Was I sad? Eu estou triste? No, I wasn't. Não, eu não estou. Ok? Aqui está repetindo. Nossa, gente, coloquei um monte de repetidas aqui. Aqui temos alguns exemplos. Interrogative and short answers, né? Were you late yesterday? No, I wasn't. Você estava atrasado ontem? Não, eu não estava. Ok? Aqui, observem, na interrogativa, veio o pronome, Desculpa, o verbo be no início e depois o pronome e o restante da frase normal. E respondo com uma short answer, com uma resposta curta. Was Peter handsome when he was young? Yes, he was, né? Peter era bonito quando ele era jovem? Sim, ele era. Where were you at three o'clock yesterday afternoon? I was at the club, né? Onde você estava às três horas da tarde ontem? Na tarde ontem. Eu estava no clube? Então, aqui, onde você estava? Ok? Aqui, um outro exemplo, Was she so sad last night? Você estava triste na noite passada? No, she wasn't. Não, você não. Desculpa, ela. Ela estava muito triste na noite passada? Não, ela não estava. Was she so sad last night? No, she wasn't. Ok? Então, aqui, vocês vão observar apenas a forma interrogativa que vocês vão colocar o verbo no início, o verbo be no início, na forma passado, e depois o pronome, o sujeito da oração. Na forma negativa, você vai usar o not, acrescentar o not, e na forma abreviada, wasn't or weren't. Ok? E na afirmativa, que é normal. I was, he was, she was. Pronome e depois o verbo, Sujeito da oração e depois o verbo. Eu vou agora voltar para o livro de vocês. No, no, here. Look. Agora, aqui no, aqui vocês observem que está bem explicadinho, né? Observem no quadro a seguir como o verbo be é representado no passado. Então, ali nós temos o, a forma afirmativa, I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. A forma negativa, I was not, you were not, he, she, it was not, we, you, they, were not. Or, nós podemos usar as formas abreviadas, né? Was not, wasn't, were not, weren't. Ok? Na forma interrogativa, nós colocamos o verbo be no início da oração. Was I, were you, was, he, was, she, was it, were we, were you, were they. Ok? Então, ali, nesse, aqui embaixo, as orações no passado simples, elas podem incluir algumas expressões como, ali, está escrito a week before, né? Uma semana antes. Ele pode vir no final, né? De uma oração, esses termos, né? Last night, last month, last year, two days ago, one month ago, a year ago, an hour ago, or yesterday. Aqui são alguns exemplos do que pode vir no final de uma oração quando utilizamos o passado simples. Correto? Vamos voltar ali agora para esse pequeno texto. Só um minutinho, gente. A tradução pode ser sim, era e foi. Ok? Agora nós vamos fazer essa parte aqui com vocês. read the biography of Ed Sheeran. Eu acredito que vocês conheçam as músicas do Ed Sheeran. Então, aqui diz, nesse pequeno texto ali, Ed Sheeran was born in 1991 in Halifax, André. He wasn't, aqui nós temos o bem passado, He wasn't famous when he lived in Halifax. When he was just a teenager, he moved to London to pursue his music career. Some of Ed Sheeran's first beats hits were D.A. Tim and You Need Me, I Don't Need You. Então, ali está falando que o Ed Sheeran, ele nasceu, was born. Então, aqui o verbo nascer, no passado, ele nasceu em 1991 em Halifax, na Inglaterra. Ele não era famoso quando ele morava em Halifax. Quando ele era apenas um adolescente, aí ele se mudou para Londres, para seguir a carreira musical. Então, alguns dos seus sucessos, dos primeiros sucessos de Ed Sheeran foram D.A. Tim, o time principal e You Need Me, I Don't Need You. Aqui mostra dois sucessos dele e os primeiros sucessos dele. Você precisa de mim, eu não preciso de você. Aqui nós temos dentro desse pequeno texto was, wasn't, was, were. Ok? O verbo B que foi usado no passado. Então, ali, a letter A. The words in bold indicate the future, the past or the present. Ali, as palavras que estão grifadas aqui, em negrito, mas ela está branquinha, não é? Mas, em negrito indica futuro, passado ou presente. Então, aqui sabemos que esses verbos nós acabamos de ver que é o passado do verbo B. Então, the words in bold indicate the past. Vocês vão anotar essa resposta aqui que é correta. Ok? Letter B. The form was corresponded to I, he, she, it or you, we, they. A forma was corresponde a I, she, it or you, we, they. Corresponde a primeira que são os pronomes que nós usamos com was. Então, I, he, she, it. The form of word corresponde to I, she, it or you, we, they. Corresponde a you, we e they. Correto? Então, de acordo com o que nós vimos aqui nessa tabela, I, she, it corresponde a was. we, you, they, corresponde-se a were. Ok? São as respostas dessas questões. Agora, observando ali os outros exercícios, aqui pra vocês completar, put the words in the correct order to write sentence in a question about just p. Ali nós vamos colocar essas, essa frase que ela não está na ordem correta, nós vamos colocar as palavras na ordem correta, né? Então, fica it, primeiro nós vamos colocar aqui, it wasn't the first time just impressed people, né? Então, primeiro aqui temos impressed, first, wasn't time, it just the people. Primeiro, it, it wasn't the first time just impressed people. Primeiro, it wasn't, it wasn't the, the first time impressed people. Ok? Letter B, eu vou falando, depois eu volto ali com vocês pra nós completarmos essas questões aqui. Letter B, parents heard about were success proud her. Então, ali fica her parents were proud about her success. Ok? Não tem ponto de interrogação, desculpa. Her parents were proud about her success. Ok? letter C, afraid people she of rations wasn't. She wasn't afraid of people's rations. Ok? She wasn't afraid of people's rations. Letter D, afraid was the jazz exposure of. So, aqui nós temos um ponto de interrogação, sabemos que nós temos que colocar o verbo no início, o verbo be no início. Então, fica was jazz, was jazz, né, o sujeito, afraid of the exposure. Was jazz afraid of of the exposure. Ok? Depois eu coloco o gabarito do meu livro pra vocês copiarem, tá? Se vocês não conseguirem, só um minutinho ali, não, vou continuar fazendo aqui. Number three, complete this sentence using the best form of be, né? Nós vamos completar as sentenças aqui usando o verbo be no passado. You, então aqui se temos you no pronome, o passado para o verbo be é were, então nós vamos escrever aqui were, ok? Were you at the concert last night? No, I was sick. No, I was, aqui eu tenho o I, então eu coloco was. E aqui, you, então coloco were, ok? Letter B, the bookstore's open last holiday. Então, ali está, está dizendo que as livrarias, eu tanto posso usar were or weren't. Eu posso usar estava quanto eu posso usar não estava. As duas formas aqui podem ser corretas, por quê? Eu posso dizer, a livraria estava aberta no último feriado, Ou eu posso dizer, ou eu posso dizer que a livraria, ela não estava aberta no último feriado, ok? Então, tanto posso usar were, quanto posso usar weren't, ok? Letter C, that song, that song. Aqui nós temos o sujeito, that song. Eu posso substituí-lo por it. Então, that song was excellente. That song was excellente. I want to listen to it again. Letter D, the music. Good at the party. Aqui também eu posso usar was e eu posso usar wasn't. The music, aqui eu posso substituir o sujeito da oração por it. Também eu posso substituir por it. Então, nós vamos utilizar aqui was. Ou eu posso colocar wasn't também, né? The music was good at the party. It wasn't boring. A música estava boa na festa, né? E não foi chata, não estava chata. Ou eu posso dizer, the music wasn't good at the party. Não, falei was primeiro, né? Wasn't good at the party. A música não estava boa na festa. It was boring. Ela estava chata, ok? And letter E, Ben and Pat. Aqui nós temos o plural, né? Terceira pessoa do plural, Ben and Pat, they. Então, eu vou usar were. Ben and Pat were the best singer in the singing contest. Então, aqui está dizendo que Ben e Pat, eles foram os melhores cantores no concurso de canto. Number four, complete the sentence using the verb be in the present. Am, is, are, or the past was, were. Nós temos que prestar atenção aqui nos exercícios para sabermos se nós vamos usar o presente ou se vamos usar o passado. Two years ago, he, há dois anos atrás, ele estava, ou ele tinha, treze anos. Então, he was, was thirteen. So, he, so he is, so he is, fifteen now. Por quê? Dois anos atrás, ele estava com treze anos. Então, ele está com quinze anos agora. Ou seja, estou usando o presente através dessa palavrinha que temos aqui. Então, two years ago, he was thirteen. So, he is, fifteen now. Ok? Letter B. Quando eu digo, eu estou muito cansada. Então, eu vou usar I am very tired. I am very tired. Eu estou muito cansada. Que presente. Can I rest before we go to this concert? Então, eu posso descansar antes de irmos para o concerto? Let her see. She is calm today. Ela está calma hoje. Então, aqui, hoje, a palavrinha indica presente. She is calm today. But she was very nervous last night. Mas ela estava muito nervosa na noite passada. Ok? Então, aqui, she is calm today. But she was very nervous last night. Letter D. Were. You at twelve o'clock last Friday. Onde você estava às doze horas da última sexta-feira? Where? Were. Então, aqui, nós vamos usar were porque aqui eu tenho o iu na frente. Então, were. Letter E. Where is Edward? Onde está Edward? Is. Where is Edward? I don't know. He was here a few minutes ago. Então, aqui, está dizendo que ele estava aqui alguns minutos atrás. I don't know. He was here a few minutes ago. Letter F. Elvis and John Lennon were idols when they died and still are today. Está dizendo que o Elvis e o John Lennon eram ídolos quando eles morreram. Eles eram os ídolos quando eles morreram. E continuo. E ainda são hoje. Então, por isso aqui eu preciso usar o verbo no presente. E ainda são hoje. And still are today. Eu não sei se vocês conseguiram me entender. Deixa eu só voltar aqui no... Não, não. Desculpa, gente. Vou compartilhar aqui o meu livro para vocês observarem as respostas. Não sei se vocês conseguem ver ali no... Se vocês escreveram alguma ou completaram errado. Então, eu coloco aqui o gabarito para que vocês possam ver certinho. Só vou repetir aqui a número 2. Letra A. It wasn't the first time Jazz impressed people. Letter B. Her parents were proud about her success. Letter C. She wasn't afraid of people's relations. Letter D. Was Jazz afraid of the exposure? And in number 3. Were... Were... Was... Was... Letter B. Tanto posso usar o were quanto o weren't. Letter C. Was... Letter D. Tanto posso usar o was quanto o wasn't. Aqui. Se eu usar o wasn't aqui, eu vou usar o was aqui. Se eu usar o was aqui, eu vou usar o wasn't aqui. Ok? Letter B. Were. Ok? Então, aqui é o número 4. Letter A. Was... Is... Letter B. Am... Letter C. Is... Was... Letter D. Were... Letter E. Is... Was... Letter F. Were... Are... Não sei se vocês conseguiram fazer. Eu deixo só mais um minutinho ali. Alguns minutinhos só faltam pra que vocês consigam corrigir. Eu vou retornar aqui um pouquinho. Então, eu não consigo aproximar mais, porque já está bem, já está aproximado, tá? Ok, gente? Ok, gente? Um, two, uh, um, dois. Um. Obrigado.